Fala galera, beleza? Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite. Pra quem não conhece aí, Rodrigo de Biologia, hoje a gente vai ver nossa videoaula sobre o capítulo módulo 16 da Bio 1 de vocês, tá bom? Então lá a gente vai falar sobre a origem da vida. Vamos ver algumas figurinhas aqui pra poder ajudar, né? Então, nesse primeiro slide que tem ali sobre a origem da vida, a gente tem uma imagem que fala sobre a famosa teoria do Big Bang, né? Essa teoria que tenta hoje explicar e hoje aceita até então com os conhecimentos e testes e experimentações como a mais aceita, né? Pra explicar sobre o surgimento do universo como um todo, né? Então, em algum momento acreditava-se que essa matéria e energia era acumulada numa região ali bastante compactada, reduzida. Em algum instante, não se sabe porquê e quando exatamente, é uma estimativa, essas datas aqui, né? Essa escala de tempo, essa energia foi liberada, né? Daí a ideia de uma explosão. E liberada significa, então, que na medida que ela vai percorrendo, ela vai se distanciando, ela foi depois desacelerando, ela foi permitindo a interação entre as partículas que deram origem aos átomos, né? Primeiro aos prótons, elétrons, nêutrons, depois os átomos, moléculas e assim foram se formando todos os elementos e tudo que a gente conhece hoje aqui no nosso universo. Então, foram formadas estrelas, as estrelas dentro dos sistemas solares, os planetas, as galáxias, que são repletas de estrelas e centenas e milhares e milhões de outros sistemas solares e por aí vai. Como a gente fala, são estimativas, né? Não é uma precisão esses dados, mas está lá, né? Aproximadamente há 13 bilhões e meio de anos atrás, teria sido o Big Bang. A nossa Via Láctea, a nossa galáxia, onde o nosso sistema solar se encontra, nós temos aqui uma estimativa, né? De que começou a ser formada há 10 bilhões, ou seja, quase 4 bilhões de anos depois dessa grande explosão. O nosso sistema solar, o Sol e os planetas que conhecemos hoje, mais ou menos ali em torno de 5 bilhões de anos atrás, e o planeta Terra, 4 bilhões e meio. Então, as estrelas, depois os planetas, os asteroides, né? Esses corpos celestes. Então, galera, o nosso planeta Terra teria surgido aqui, ó, a partir dessa aglomeração. Aglomeração de partículas de poeira, de rochas, de gases, alta pressão, temperatura elevada. E, assim, com o passar do tempo, algumas situações de bombardeamento, né? Que a gente teve de queda de asteroides no nosso planeta, era bastante abundante. E acredita-se que, através desses meteoros, que quando atingiam a superfície da Terra, e assim chamados meteoritos, eles, alguns, trouxeram água e átomos de carbono, por exemplo. Então, essa pequena quantidade de água evaporava, porque o planeta Terra primitivo tinha essa atividade vulcânica, essas tempestades em abundância. E, assim, ficava aquele ciclo ali de evaporação e precipitação, né? As tempestades. Com mais ou menos um bilhão de anos, a Terra já possuía uma crosta sólida e acumulava água, né? Essa água dos oceanos primitivos, que foi, ali, um pontapé inicial marcante para que surgissem estruturas celulares, aglomerações de moléculas e, depois, os seres vivos. Então, mais ou menos numa escala aqui nossa, né? De tempo geológico, nós temos o Big Bang lá atrás. E, aqui, nessa evolução toda, a gente pode perceber alguns traços marcantes em suas épocas, né? Como, por exemplo, o primeiro surgimento de vida foram os procariotos anaeróbicos, exatamente porque a estrutura procariótica é mais simples, não tem tantas organelas que são estruturas celulares no seu interior, não tem o núcleo. O processo de realização química, das reações químicas, é mais fácil, é mais simples no seu mecanismo de execução. Anaeróbicos, porque não tinham oxigênio até então disponível naquela atmosfera. E assim foi. Foi evoluindo até chegar nos dias mais atuais. Então, nós temos aqui uma fotografia que tenta passar a ideia de vários, melhor, de várias galáxias, tá? Uma dessas galáxias é a nossa Via Láctea, que aqui, na extremidadezinha quase de fora, digamos assim, fica o nosso Sistema Solar. Então, as galáxias, elas são aglomerações de sistemas solares, de estrelas parecidas, outras bastante diferentes do nosso Sol, e que vão ali ter ao redor dela, orbitando esses corpos celestes dos planetas. Aqui é o nosso Sistema Solar, os planetas pequenos e rochosos, os quatro primeiros, próximos ao Sol. A escala não é essa, evidentemente, não estamos tão perto do Sol, mas é só para mostrar a relação de quem está nessa fila do pão, digamos assim. Então, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, os quatro primeiros, planetas pequenos e rochosos, são pequenininhos, como o próprio nome já diz, em comparação aos quatro que vêm depois deles, e rochosos, porque predominantemente são constituídos por rochas. E já Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, já pertencem àquela categoria de planetas GG's, gigantes e gasosos. São bem maiores que os quatro primeiros, e predominantemente constituídos por gases, e não por crosto terrestre. O planeta Plutão, ele sofreu uma mudança de classificação, então hoje ele está sendo classificado como um planeta anão. E das teorias da origem da vida, galera, ou seja, quando a gente tenta chegar na conclusão de como é que surgiu a vida na Terra, primeiro a gente tem que lembrar de como é que foi feita a Terra. Foi o passo a passo da teoria desde o Big Bang que a gente fez. E aí, uma vez que a gente compreende a Terra sendo formada, mais ou menos em quais condições, a gente começa a se questionar sobre como surgiu a primeira forma de vida aqui. Então, vários estudiosos, vários pesquisadores, há muito tempo, antes de Cristo, já tentavam fazer essas formas de investigações, e, assim, tiveram várias vertentes. Teoria do criacionismo, onde tudo era criado segundo uma criação divina, algo sem maiores explicações, sem conhecimento de como é que isso seria de fato. A pãespermia cósmica vai abordar para a gente a ideia de que a vida teria sido trazida ao nosso planeta através daquela queda dos asteroides, esporosoares, formas resistentes que viviam e foram trazidas através ali, por esse transporte dos meteoros. A biogênese, a gente vai ver logo, logo, fala que a vida teria surgido de uma matéria bruta, algo sem vida até então, e a biogênese fala que a vida só teria surgido a partir de outra pré-existente. Nesse aqui, a gente começa a ter, então, um paralelo entre as vertentes da abiogênese e biogênese. Repare que, no primeiro momento, essas hipóteses, a abiogênese representa, então, uma geração espontânea, ou seja, o ser vivo surgia de algo sem vida, inanimado, da matéria bruta. Por exemplo, tem aqui, buscas surgiam a partir da carne podre, o sapo, eles acreditavam que surgiam, em alguns casos, do lodo dos rios, os ratos, a partir de camisas suadas, que tinham lá restos de comida. E a biogênese já dizia o contrário, dizia, para ser ser vivo, precisa vir de alguém que tenha vida, e não da matéria bruta. Então, desde muitos anos atrás, foram teorias debatidas. E debatidas por pensadores e estudiosos da época, renomados, como, por exemplo, o próprio Aristóteles, que argumentava a favor da teoria, da vertente abiogênese, ou geração espontânea. Reparem que eles acreditavam que existia um fator ou força vital. Algo que, em contato com essa matéria bruta, algo em contato, que eu digo, que existia no ar, que existia no ambiente, ao entrar em contato com aquele pedaço de rocha, daria origem a um animal, daria origem a uma vida. Reparem, naquela época, não se tinha todo o aparato tecnológico, investigativo, para poder, de fato, refutar essa teoria. Então, era tudo pautado bastante forte na observação. Hoje ainda tem observação, mas você tem modelos matemáticos, a réplica com o auxílio do computador, para fazer todo esse estudo e concluir. Aqui, não. Era tudo observação. Então, devido a essas observações, caso elas fossem feitas equivocadas, geravam ali um pensamento que, para a gente hoje, seria absurdo. Imaginar de que a vida teria vindo, por exemplo, de algo sem vida, da rocha, como ali nos exemplos. Mas era uma observação equivocada naquele momento. E já a teoria da biogênese, ela aborda a questão de que um ser vivo, através da reprodução, dá origem a um ovo. Então, o Francesco Redd, o Spallanzani, o Luiz Pasteur, foi o mais famoso e ganhou os créditos, apesar da colaboração de outros. Eles fizeram esse estudo e tentavam refutar a ideia da geração espontânea. Então, o que você não pode esquecer até aqui? Que existia, então, essas duas que foram debatidas o tempo inteiro, da biogênese e a biogênese. E a da abiogênese, ou geração espontânea, o ser vivo vinha da matéria bruta, devido a uma força vital que existia na natureza. E já a teoria da biogênese, acreditava que o ser vivo vem de alguém com vida, ou seja, de um outro ser vivo pré-existente. Os experimentos que ficaram famosos, e aí daí a importância para a gente, o Francesco Redd, lá no século XVII, 1600 e pouquinho então, para tentar refutar, acabar com a ideia da geração espontânea, ele fez um experimento no qual ele pegava dois potes, colocava um pedaço de carne lá dentro, está vendo? Um, dois. E aí, ele depois vedava esse recipiente. Um ficava aberto e o outro ele vedava. O que acontecia? No que ele vedava, não tinha mosca no interior do frasco. O que ele vedava, perdão, o que ele não vedava, tinha mosca dentro do recipiente, dentro e fora. E aquele que ele vedava, a vidação fazia como se fosse um obstáculo. Então, uma mosca, por exemplo, não entrava em nenhum outro micro-organismo. E ele acreditava que dessa forma ele estaria mostrando que a versão da biogênese era furada. Porque se, de fato, a carne ali, a matéria inanimada, a matéria bruta, ela fosse capaz de gerar vida, como no frasco aberto, aquele recipiente mesmo fechado, a carne seria capaz, teria que ser capaz de gerar mosca ou um outro ser. E aí, como estava fechado e não gerava mosca, ele falou, está vendo, a matéria bruta é incapaz, por si só, de gerar vida. Na época, alguns pensadores, estudiosos, questionaram o Francisco Redd, porque ele não deveria ter vedado o recipiente, porque ele impediu o contato da carne com o princípio vital ou força vital, aquilo que existia no ar e que, em contato com a matéria bruta, gerava vida. Então, o Francisco Redd, ele trouxe evolução aqui, ele trouxe um esclarecimento maior, mas, mesmo assim, os pesquisadores que eram da versão da geração espontânea, da abiogênese, ainda refutaram, ficaram relutantes em mudar de time, digamos assim. O Nedran e o Spallanzani, eles fizeram dois experimentos para tentar provar essa ideia. Então, por exemplo, o Nedran, defensor da abiogênese, ele chegou a pegar um recipiente, ferveu um líquido no interior que continha nutrientes e outras moléculas e depois deixou resfriar. Após um determinado tempo de resfriamento, ele percebeu que lá no interior, aquele líquido nutritivo tinha proliferação de micro-organismos. Então, ele concluiu que aqueles micro-organismos surgiram do nutriente, da matéria bruta. Por isso, ele acreditava na geração espontânea, que é a mesma coisa que a abiogênese. Já o Spallanzani, ele fez o quê? Da vertente biogênese. Ele pegou um líquido semelhante, ferveu, só que a diferença foi que ele ferveu por um longo período. Ele dizia que o Nedran não tinha feito da melhor forma. Então, ele ferveu por um longo período, fechou esse recipiente, deixou com uma cortiça, que é uma rolha, então não matou o contato 100% com o ar, só fez um cordão de isolamento. E depois de um determinado tempo, ele percebeu que ficou lá sem a presença de micro-organismos. E aí, para Spallanzani, ele afirmava, o ser vivo não vem da matéria bruta, porque esse caldo nutritivo não foi capaz de gerar vida. Ele tentou acabar com o experimento do Nedran, porque ele dizia que Nedran não havia esquentado suficientemente o caldo nutritivo, e por isso ele não matou a presença de micro-organismos que tinha ali no interior do frasco. E já o Nedran dizia que ele cometeu um erro porque o Spallanzani teria esquentado, ele teria fervido demais e aí aquele princípio gerador de vida teria sido destruído por essa fervura. Então, até então, nenhum nem outro aceitava a ideia e tentavam buscar uma explicação através de um experimento melhor. Aí vem o cara mais famoso de todos que foi Luiz Pasterno. Já no século XIX, o Luiz teve uma ideia brilhante onde ele conseguiu fazer o famoso experimento do pescoço de cisne e provar de uma vez por todas que um ser vivo só vem de outro pré-existente. Ele pegou um frasco colocou um caldo nutritivo em seu interior e conectou aqui um tubo de vidro. Só que esse tubo de vidro ele ferveu num determinado ponto para dar uma estrutura com essa curva que lembra o pescoço de um cisne meio quebradinho. E aí esse pescoço de cisne ele ficava aberto. Então, para não ter argumentos da vertente à biogênese, ele não poderia fechar o recipiente porque senão ele acabava com o contato da força vital, ele deixou aberto aqui na extremidade apenas e ferveu aquele caldo nutritivo. Então, após a fervura, ele ficou analisando por dias, semanas, meses, ele refez esse experimento, vários deles e analisava por mais de um ano até e conseguiu provar que dentro daquele recipiente não tinha no caldo nutritivo seres vivos. Então, ele mostrou que dessa forma, de fato, não era possível a matéria bruta gerar uma vida. E a prova disso foi que nessa curvatura daqui, ele acreditava que micro-organismos que viviam suspensos na nossa atmosfera que contaminavam o alimento e geravam a vida por reprodução e não por força vital. para tirar a prova dos nove, digamos assim, ele quebra esse gargalo e ao quebrar o gargalo ele deixa aberto em contato com essa região do caldo nutritivo que acaba sendo contaminado e depois de alguns dias apresenta lá uma coloração diferenciada devido à presença desses micro-organismos. Ele dizia que na verdade estava no ambiente mais que ali não estava porque não era o líquido contaminado. Quando ele ferve esse caldo nutritivo é para ele fazer o famoso processo da esterilização. Ele mata com aquele aquecimento possíveis micro-organismos que estavam ali naquele caldo nutritivo. E aí qual era a ideia dele de fazer a fervura então? Bom, se eu esterilizei o caldo e se depois de alguns dias, meses, anos não tiver vida no interior significa que de fato a matéria bruta não é capaz de gerar vida. O Luiz Pastelli foi famoso por não só derrubar de vez a geração espontânea mas também por desenvolver um procedimento bastante famoso que até hoje a gente utiliza que é chamado de pasteurização em homenagem ao nome do Luiz Pastelli. Repare que na pasteurização você aplica uma técnica de fervura e de resfriamento uma fervura durante alguns segundos ou minutos dependendo do procedimento um aquecimento e logo depois um resfriamento muito grande para você garantir que ocorra a esterilização e a manutenção dos nutrientes presentes naquele caldo nutritivo ou no alimento como por exemplo o leite. Então aqui por exemplo para a gente uma pasteurização do leite especificamente da vaca você vai ter que passar esse leite pelo processo em laboratório de maquinários de aquecimento depois de resfriamento. Tudo isso vai eliminar o que? micro-organismos que sejam patogênicos nocivos e aí a eliminação garante que o seu nutriente vai ficar intacto e você não vai sofrer nenhum problema de saúde com a ingestão do alimento em si. Então nesse processo existem o processo da pasteurização rápida e lenta aquele de 15 segundos ou que dura 30 minutos dependendo da temperatura que você aproximadamente trabalha e assim você garante que isso fiquem somente nutrientes ou até mesmo micro-organismos benéficos como aqueles que atuam na nossa flora intestinal. E aqui uma curiosidade para a gente o processo de formação de um leite ou de outros derivados nós temos aqui desde a extração e depois o processo o passo 6 que é o que a gente está vendo da pasteurização. Então lá o leite é submetido a uma temperatura de 72 a 75 graus Celsius durante 15 a 20 segundos e resfriado imediatamente a 4 graus Celsius conservando suas propriedades nutritivas. Isso o leite produzido do tipo A leite mais nutritivo e depois é envasado e comercializado. Então essa técnica ela é utilizada só no leite? Não. Reparem, né? Produtos que podem ser pasteurizados. Então você tem aí manteiga, queijo, creme cheese, iogurte, enfim, vários produtos que poderiam ser alimentícios pasteurizados com o objetivo de eliminar micro-organismos nocivos, patogênicos, deixar o teor nutritivo ali do alimento por mais tempo para que a pessoa possa consumir isso ali com prazo de validade maior. Então, é essa a nossa aulinha de hoje, galera. Origem da vida, falamos do Big Bang, falamos de algumas ideias sobre depois do surgimento do nosso planeta Terra, sobre como a vida teria sido originada aqui e percebemos que no primeiro momento a biogênese tinha uma força maior e que hoje o que faz a gente concluir é que a vida teria que vir de outro ser vivo pré-existente, a famosa teoria da biogênese, com o experimento do Luiz Pasteur do pescoço de cis. Então, qualquer dúvida, vocês anotem, revejam aí o videozinho ou dá uma lida na pochila, tenta fazer o exercício e sempre perguntando quando houver dúvidas aos seus professores, aos monitores, para a gente poder ajudar nesse processo da compreensão. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido e até a próxima aulinha, galera. Fiquem bem, se cuidem. Tchau. Tchau.